oi gente olha eu aqui então gente estou aqui em São João da Madeira vim aqui para acertar os últimos pontos né que a gente está se mudando para cá mas o que acontece eu vim aqui para resolver a questão da escola do meu pequeno então vem aqui para trazer o restante dos documentos que estão faltando para ele começar a estudar na quinta ou na quarta-feira então gente eu vou mostrar para vocês e contar para vocês o que precisa tá para quem está vindo no meu caso meu filho tem três anos né então ele não precisa não necessita de histórico mas quem está vindo e tem criança que já estudou né é acima de seis anos precisa sim no caso de histórico tá bom para estar matriculando a criança gente que no caso é vai precisar também de cartão de vacina para a criança abaixo de três viu gente precisa do cartão de vacina para poder atualizar aqui em Portugal então tragam isso é o histórico escolar e no dia que eles vão precisar vão pedir o nif da criança o passaporte e o cartão de vacina né e no caso é você vai poder colocar o filho na escola aonde tem vaga tá bom vou entrar lá agora mostro para vocês cheguei aqui agora vou entrar aqui dentro da escola dá uma olhadinha gente essa aqui é a escola gente vou filmar só até aqui que não pode gravar lá por conta das crianças viu gente mas a escola é a escola é essa olha o lugarzinho gente as escolas aqui são assim viu gente não tem muro não tem dessas coisas aqui porque aqui é mais tranquilo viu mas eu vou gravar é só a tela na porta para vocês verem e aí e aí então esses são os horários de gente de agendamento aqui dessa escola e o contato da escola viu se alguém precisar é esse olha gente eu tô aqui esperando né é a diretora me chamar porque aqui a hora marcada viu gente e eles são assim marcou a hora tem que ser pontual viu porque eles são pontuais tá bom gente não atrasa e aqui tudo é por ordem mesmo de chegada mas é muito tranquilo então só para vocês ver tô aqui na escola tô aguardando para mim ser chamada pra me entregar os documentos do meu filho tô tão feliz que ele vai começar a estudar mas no mesmo tempo tô triste gente porque quem é mãe sabe né ficar muito tempo longe do meu pequeno mas é para o bem dele e vai ser bom para ele então a gente tá feliz com isso né tô aguardando chamar ela me chamar para mim entrar lá para poder entregar os documentos e é uma pequena reunião depois eu acabo de contar para vocês como que foi ai mas eu tô muito feliz gente tô muito feliz tudo de bom e é isso gente é para quem tá vindo coloca Deus na frente vem atrás que dá tudo certo e esse ano de 2020 Deus promete Deus tem vai abençoar muito os imigrantes que estão aqui vocês vão ver porque Portugal abriu de verdade a porta para os imigrantes gente isso é isso é isso é isso é o máximo é o máximo do máximo viu gente continua me seguindo aí hein já se inscreve no canal deixa seu like que é de graça não pagam nada e tudo 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 que eu puder estar trazendo sobre Portugal e alguma dúvida que eu puder estar esclarecendo me sigam lá no Instagram gente é Natália em Portugal e se alguém quiser me chame lá também é pode falar comigo lá pelo Instagram que eu converso esclareço tudo para vocês tá bom e daqui a pouco eu volto para acabar de falar para vocês gente como que foi a reunião tá só vou lá entregar os documentos fique aí não sai daí não e outra coisa que eu quero falar para vocês gente a escola pública aqui gente é a particular do Brasil tá bom é não tô desmerecendo nada nem ninguém gente mas essa é a verdade pra vocês terem noção escola aqui nem muro tem gente nem as casas aqui tem muro né é você tá vindo em busca de tranquilidade segurança trabalho gente aqui em Portugal vocês vão encontrar isso tá aqui é um pedacinho do céu que Deus preparou para nós né e nossa eu tô amando esse lugar é o que eu falo já falei em todos os vídeos que eu tenho feito né daqui eu só saio só vou embora se Deus falar Natália tá na hora de você ir vai que eu não te quero mais aqui em Portugal mas ao contrário eu creio em nome de Jesus e tenho fé que é aqui que eu quero estar e aqui que eu quero ficar e ver meu filho crescer aqui ver ele estudar né e poder oferecer algo para ele que eu creio tenho fé em nome de Jesus que eu não estou aqui nesse país e não vem para cá também por acaso gente tudo tem um porquê né e ai gente nossa é muita felicidade tá bom desejo tudo de bom para quem tá vindo tá quem quer vir quem tem esse sonho não deixa ninguém matar o sonho de vocês tá bom então eu espero vocês é aqui em Portugal gente tá bom deixou entrar lá e não se esquece gente deixe seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo e não desista dos seus sonhos tá bom um beijo e se inscreve no canal hein tudo sobre Portugal e muito mais me segue lá no Instagram Natália em Portugal olha o cardápio das crianças gente oi gente então fui lá na escola gente é levei os documentos levei tudo que precisava o Leonardo começa a estudar na segunda-feira e eu fiquei muito feliz gente ela me deu um papel lá perguntando se eu autorizava o Leonardo já ter aula de inglês eu fiquei tão impressionada com aquilo gente que eu não me aguentei mas tá bom é